Aqui é o Godzilla Games Então eu vou do Godzilla Games Desculpe É E hoje estamos aqui Pra mais uma aventura no Minecraft Eu tô mais aqui Mais Elias Então vamos pra aventura Elias Eu vou fazer E tomar a espada Tá bom Eu já tenho uma aqui Cadê a espada Aqui né Deixa eu ver Tu pegou duas né Não Eu tenho Desculpa Tu tomou quanto Ah me dá outra espada Um São um Dois de dano A minha não dá dois de dano Aí eu sentar com Agora vamos Me dá aí Me dá aí Me dá aí Que merda Desculpa Elias Espera aí Espera aí Espera aí Aqui Espera aí Vamos Tá bugado Toma aí Pegue 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 o celular Vamos Vamos Para mais uma aventura Onde está Vamos lá Começar essa aventura É Mas a gente A espada Olha aqui Agora Caraca Caraca Porque eu estou com a espada De De Eu 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 Recupirei Elias vai construir uma casa Enquanto eu pego as madeiras Eu vou Eu vou pegar a madeira com a espada De Elias Dei Eu vou fazer uma casa Viu Só que Olha isso Eu quero é fazer diamante Olha pra mim Ove não Tá bom Então vai de madeira Vai de madeira Aí a gente vai ficar sem diamante Olha isso Tem alguma Oi Tom É Não é isso Tá alguma coisa na minha mão? Tem Oi Olha pra mim Tá alguma coisa na minha mão? Eu já sei o que é Vigile Não Outra Na outra mão Tem nada? Tá alguma coisa? Não Então Olha aí no seu coração Olha aqui no coração E agora Olha o que dá O que dá? Isso Então Hein? O que dá isso? O que dá? Oito de dano É Vamos lá Para mais uma aventura Para mais uma aventura Não Não Olha só É É como é que eu pulo mesmo? Vamos ver quanto vai dar de madeira. Tem que ter cuidado que aí a folha da árvore pode sumir. Seis. Caraca velho, é a primeira vez que eu faço um vídeo com você no Minecraft. É a primeira vez que eu tô com você no vídeo no Minecraft. Essa árvore tem um nove. É mole? De nove troncos? Aham. O que é isso? O que é isso? Eu vou usar. Ei. Ei. Ali. 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 Não, Alisson. Ali. Não. Não. Vou ter que te burrar para a alveia. Vai lá. Vou chamar ele de Jake. Jake. Vamos matar então. Jake. Olha que fofinho esse lobinho né, Elias? É meu. O que é isso? O que é isso? Eu vou procurar um moço. Olha Azul. Vamos começar logo essa base? Tá. Vai você. É o que? Hum. Tá bom. Eu agora vou subir naquela montanha e eu vou voar. Posso quebrar madeira? Viu, Ita? Eu vou pular naquela montanha e voar, viu? Viu. Eu vou pegar madeira para construir. Não sei porque eu não boto. Espero que o dono faça uma casa feia. Mas eu não sei. Depois. Aqui eu vou fazer aqui. Agora pulei aqui. E agora eu vou lá. Espero que seja bonita a casa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha Azul arruma cavalo, cavalo não. Cavalo não, por causa que eu queria não vir aqui mais. Não dá. Meu pai, eu tô aqui na neve. Na neve? Aqui agora. Caraca, velho. Eu tô aqui na montanha. Vamos lá, Liz. O que é isso? Ai. Por quê? Elias morreu em um lugar. De um lugar alto. Tu vai pegar tudo aqui, não é? Da sua armadura. Ah, é mesmo. E o negócio... E... Eu quero essa... Amelias. Olha. Olha, eu vou fazer como... Amelias. 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 Essa enxada que vai acabar da enxada que quebra madeira, de novo, de novo. Vai botar aí. Sim. Não. Botei cedo, burro. Cedo? Agora mais, a não ser porque eu to fazendo a casa. Vou fazer casa também. Mas é porque eu não to fazendo a casa. Aliás, eu posso conseguir como? Já sei como a sua. Não? Eu não, eu vou... Vou procurar. Vou procurar uma alveia. Tinha uma ideia. Jaca torta. O quê? Você botar de noite. E agora? Eu tenho duas madeiras. Você quer qual? Espera aí. Duas madeiras não. Que eu vou pegar mais madeira. Pegue. Tchubu tchá. Tchubu tchá. Vai fazer o quê? Ah, você mata... Tchubu tchá. Cadê essa? Tchubu tchá, tchá, tchá. Eu vou pegar minha espada também pra matar, velho. Tchubu tchá. Vamos matar... Vai pegar sua armadura, não? Ah, tá bom. Aqui... 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 Ficou! Tem gripe! Vou preparar a minha... Tô tirou! Tô tirou minha vida de mim! Tô tirou minha vida! Ah, tá bom! Bava esponja! Bava esponja! Eu gosto de bava esponja! Toma... Toma um amassado! É! Tá bom! Pega aí! Merda! Galera! Você pode abaixar esse mini-quete pago! Com... Lá no Google! Viu? Se vocês quiserem abaixar o mini-quete lá no Google... Esse mini-quete pago é bom! Viu? Então segue lá no meu vídeo! Se inscreva no canal! Ative o sininho! Se inscreva nas notificações! Então vai lá no Instagram e me siga! Tá vendo? Viu? Tá vendo? Viu? 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 Tá bom! Eu vou te derrotar! Ah não! Só tiro! Nenhuma vida, Elias! Que eu uso o escudo! Toma! Viu? Atira! Atira! Tchau! 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 Essa é uma aranha aí! Venha pra cá! Venha pra cá que eu já tô aqui ó! Agora eu mata essa aranha! Ah! Eu vou matar ele! Não! Ele tá pro gado! Nossa senhora! Meu pai do céu! Nossa, Elias! Pugou! Espera aí, pessoal, que tá pugado! Você quebrou a câmera. Ô, meu Deus! Pronto, tem uma cama.